Vamos falar agora de comunidade? Outra escola interditada por colocar em risco a segurança dos alunos e dos professores, Sibeli. É, a escola Júlio da Costa Neves, no bairro da Costeira, divide opiniões. A Defesa Civil Municipal diz que o problema é pequeno, mas quem entende do assunto é diretamente afetado. Fala o contrário, né, Fernando? Pois é, fala o contrário. Quem está lá sendo afetado pela escola que está literalmente cedendo, afundando, fala o seguinte, olha, a gente está preocupado. O Paulo Henrique foi lá conhecer esse problema novo, são quatro escolas interditadas só na Grande Florianópolis e a gente quer saber o que vai acontecer agora. É tanta figurinha repetida que daria facilmente para completar um álbum. Na Grande Florianópolis existem dez escolas da rede estadual em obras, algumas, inclusive, iniciadas há cinco anos. Outro problema são as quatro que não oferecem o mínimo de estrutura para comportar os estudantes e professores. O problema é recorrente, é muito triste, é frustrante, é decepcionante. É bem isso, é frustrante você ver isso daí. A escola de ensino básico Júlio da Costa Neves, no bairro da Costeira, é a mais nova integrante desse grupo. Agentes da Defesa Civil Municipal fizeram interdição por apresentar risco aos alunos. A Alité é arquiteta e veio do Mato Grosso do Sul para morar com a irmã. Os quatro sobrinhos estudavam na escola, mas depois de uma visita, ela imediatamente fez a transferência para outro colégio. Eu fiquei preocupada. E aí, quando veio a notícia, semana passada, que a escola foi interditada, aí eu falei, não, então a gente tem que buscar uma nova escola. Isso que nós já estávamos buscando, uma nova escola para os quartos. Aí foi interditada na semana passada. E assim, só foi interditada também porque a diretora foi atrás. Porque o engenheiro, vieram os engenheiros aqui da prefeitura, se não me engano, não sei de qual que vieram. Olharam, analisaram e foi dito em off que aquilo ali estava muito perigoso. E aí foi onde a diretora, eu acredito que ela fez muito bem feito, chamou a Defesa Civil e a Defesa Civil interditou. Após a Defesa Civil fazer a vistoria, o governo do estado foi avisado sobre a interdição. Nós observamos que o pátio interno, ele estava tendo um problema muito grave de solapamento. E isso daí, num contexto geral, no momento que você tem que fazer a gestão de um comportamento coletivo, nós observamos como risco, podendo ocorrer algum acidente. Dessa forma, a intervenção que a gente solicitou foi que fosse feito um bloqueio com obstáculos físicos nesse local para que as atividades escolares possam ocorrer normalmente. Os alunos estão, desde o ano passado, sem aulas presenciais. E a previsão é de que elas retornem apenas em 2022. A diretoria da escola informou que o problema das reformas é antigo e, desde o início de 2019, vem pedindo pela ajuda do governo. Eu gostaria de ressaltar que os prédios não se encontram condenados. São situações pontuais e, por se tratar de um comportamento coletivo, nós observamos a necessidade de fazer uma restrição, certo? Então, assim, a partir da hora que forem feitas essas intervenções, das quais nós mencionamos, consideramos um local seguro para uso. Quem entende um pouco do assunto não concorda com o laudo. Uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento técnico, um engenheiro, um arquiteto, um técnico em edificações, vai ver que ali houve recalque de fundação, ou seja, a fundação trabalhou. Se a fundação trabalhou, alguma coisa está errada, porque não é para trabalhar daquele jeito. Houve rachaduras nos pisos, de fora a fora. Essa rachadura se dá por quê? Porque o piso, ou seja, não a fundação, mas o terreno trabalhou, ou seja, não foi bem compactado. Teria que ter, no mínimo, 30 centímetros de compactação. Isso aqui é um terreno arenoso e um terreno charco, porque ele é encharcado, porque antes era mar. Então, quer dizer, que tipo de fundação que foi feita aqui? Até brincando, perguntaram para mim, o que você faria? Botaria no chão e começaria do zero. Para quem é natural daqui, já é comum ver o descaso do poder público com estruturas que precisam de reformas. Mas para quem vem de longe, apenas uma palavra resume. Frustrada, chateada, triste, porque eu vim para Florianópolis e eu falei, Florianópolis tem uma qualidade de vida melhor, a política funciona, o Estado é maravilhoso. E aí você chega e olha uma estrutura dessa, você fala, que droga, o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Estão enfiando onde o nosso dinheiro?